Ô, meu irmão, mas tu toca no solo mesmo, né, bicho? Tu aprendeu... Tu teve aula nesse bagulho ou foi no ouvido mesmo que... Pô, meu compadre, eu comecei autodidata, né? Muito jovem, com 4, 5 anos de idade, como eu falei pra vocês aqui. Caraca, porra! E aí depois, com 8 anos, eu comecei a estudar com o cavaquinho em si, né? Que eu já estudava piano. Aí depois, com... Primeiro eu comecei com o mestre Joaquim Nagli, que foi um cara que era contemporâneo, de Noel Rosa, um maestro... E era engraçado, bicho, que ele dava aula lá no Rocha, né? E aí tu chegava na casa dele, ele dava aula em casa. Tinha uma salinha, tinha, assim, uns 8 na sala, tinha do lado de fora umas poltronas e tinha mais uns 15 lá fora. Embaixo da casa ficava mais uns 15 tocando. Caraca! Aí o cara lá embaixo, tocando a porra de um trompete. O cara dava uma nota errada, ele gritava lá de cima. Pode falar pra lá. Aí o cara ligava assim, Ô, filha da puta, a nota tá errada, porra! Aí... Um ambiente bem tranquilo, né? No ouvido direito, eu bem culoso, né? Era uma coisa impressionante. O mestre Joaquim era uma coisa impressionante, né, cara? E, tipo assim, todos os grandes músicos da década de 70, 80, 60, 70, 80 e 90, todo mundo estudou com ele, né, meu cumpadre? Abaixa esse pré-pago, Sérgio, porra! Caceta! Aí, meu cumpadre, aí eu comecei a estudar com ele, né, com 8 anos. Aí depois, com 10 anos, eu fui estudar com o Henrique Cazes, né? Estudei também com o Alceu Maia, estudei com o Mauro Diniz, estudei também com o Valençal Martins e depois fui estudar com o Henrique Cazes, né? E aí o Henrique criou um conceito, né, que foi a Escola Moderna do Cavaquinho, que eram cinco alunos. Era eu, Eduardo Galotti, Estevam Ciavata... Estevam da Regina Cazes? Da Regina e mais dois meninos de Terói, né? O Estevam parou, o Galotti continuou, mas parou e o único que virou cavaquinista realmente profissional fui eu, né? E aí depois o Henrique lançou o livro dele, que revolucionou muito o estudo do cavaquinho, né? E aí eu comecei, eu já estava trabalhando já na... Tchau! 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 Tchau!